Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, vamos lá, hoje vamos brincar de recortar, né? Vou abrir a mesma figurinha aqui da última aula, né? Deixa ela abrir aí no Gimp. Olha, a melhor é importante, pelo menos o comecinho dela, eu explico como é que estão sendo levadas as videoaulas, algumas coisas mais básicas, como a imagem do Gimp. Então, se você tem alguma dúvida nessa parte realmente iniciante, você tem que dar uma assistida na primeira aula, pelo menos até a parte que eu começo a ensinar aquele assunto específico que eu explico sobre isso tudo aqui, tá? Então, bom, vamos lá. Hoje a gente vai brincar de recortar, beleza? Nós temos aqui uma, duas, três, quatro ferramentas para fazer recorte, beleza? Então, nós vamos usar as quatro ferramentas e tentar entender a diferença mais ou menos delas. Bom, a primeira aqui é um recorte, né? O primeiro aqui, o quadradinho aqui, é um recorte quadrado. Você vai realmente recortar isso aqui que você está selecionando, né? Vocês podem ver no Gimp aqui, que eu tenho, então, quando eu venho com o mouse aqui na ponta, eu posso mover para redimensionar onde vai ser recortado nas quatro extremidades, né? Em cima, abaixo, de esquerda, né? E se eu vier nas diagonais, eu posso fazer isso, bom, com a diagonal. Então, eu vou estar movendo os dois eixos que essa diagonal toca. Bom, se eu quero... Vamos fazer o seguinte. Eu vou começar primeiro com o Ctrl-C e Ctrl-V, tá? Eu vou copiar esse Gimp aqui para cima. Então, Ctrl-C e Ctrl-V. Ele já copiou. E se vocês repararem, ele já moveu, trocou minha ferramenta para o recorte para a ferramenta de movimentar, né? Essas setinhas aqui, né? Então, agora eu posso movimentar. O negócio é que ele colou a nova imagem em cima da primeira. Correto? Só que recortar assim tem um problema. Eu recortei aquela parte branca, então o quadrado branco está vindo junto comigo. É realmente... Aquele quadrado inteiro vem recortado, correto? Então, bom, às vezes pode te servir, como se eu quisesse colocar duas imagens aqui, né? Sei lá. Eu vou pôr... É, pode ser aqui em cima mesmo a imagem. E para recortar, nesse caso aqui, como esse PNG aqui não tem fundo... Não tem o Alpha, né? O canal Alpha. Se eu vier aqui, por exemplo, e selecionar, então, recortar alguma coisa... É... Ah... Eu já falei assim. Vou recortar esse GIMP de baixo aqui, ó. Ele... Se eu recortar, ele vai desaparecer. O CTRL V vai copiar de novo. E se eu só selecionar e apertar o Delete, ele vai deletar também. Porque ele muda a ferramenta nossa, né? Lembra ali quando a gente selecionou o CTRL V, ele muda para movimentar. Então, eu selecionei, dou um Delete, ele vai apagar. É óbvio... Que ele está apagando e deixando no fundo branco, tá? Então, se eu vier aqui, por exemplo, e cortar um pedaço do GIMP aqui no meio, ele vai para o fundo branco que ele tem, beleza? É... Eu, por enquanto, não vou falar ainda de fundo transparente, tá? Vai ser na próxima aula, então... Se te interessa recortar e trabalhar com fundo transparente, vou ter que assistir essa aula, a próxima, e mais uma que eu trabalho com as camadas, tá? Então, bom. É... Ah, mas Luciano, eu quero recortar só a palavra GIMP mesmo, né? Então, nós podemos vir aqui e fazer assim, ó. Pegar a varinha mágica que está ali e selecionar aqui, tá vendo? Ah, mas ficou esquisito, não selecionou inteiro, está ficando meio estranho, tá vendo aí? Ó, não ficou legal. Quer dizer que essa imagem não tem lá muita qualidade, isso não é um vetor, isso aqui é uma imagem... Se você der um zoom aqui, você pode ver que ela realmente está... Tá vendo aqui, ó, meio cinza. Os pixels são cores diferentes, ele costuma selecionar os pixels de mesma cor, ou uma coisa parecida com isso aí, uma filosofia parecida com essa, né? O que nós podemos fazer é o seguinte, eu vou vir aqui e selecionar a primeira parte, a partir de agora eu vou segurar o Shift, tá? Porque o Shift eu posso continuar selecionando e adicionar a seleção, correto? E eu vou clicando na parte que não foi selecionada ainda, que eu ainda quero. Notem! Está bem pequenininho ainda, não sei se vocês conseguem ver, vou dar um zoom para vocês verem melhor. Ficou um quadradinho aqui não selecionado, olha só, tá? O que a gente pode fazer, e também as bordas estão meio feias ainda, né? Olha só, essa borda aqui de cima ela está meio feia ainda, não está tão legal. Por enquanto, o que a gente pode fazer é segurar o Shift e continuar clicando aqui, até a gente conseguir selecionar aquela parte ali que nós queríamos que fosse selecionada, tá? O I aqui, vou continuar acionando o Shift do mesmo jeito, então agora ele já selecionou, ainda não ficou legal, ó, então eu vou pegar aqui, selecionar o cinza, ele já melhorou um pouco, faltou um pixelzinho aqui, e beleza, certo? Aqui embaixo também está meio feio, mas tudo bem, por enquanto. O M é a mesma coisa, vou selecionando tudo com o Shift, não ficou legal, agora parece que ficou mais ou menos, vamos dar uma olhadinha, ó, mais um pixel aqui, senão fica depois aquela coisa mal recortada, toda mastigada, né? A gente tem que ter um pouquinho aqui de, mais de zelo com essa parte, tá? Aqui mais um quadradinho. E agora o P, o P eu vou fazer com um zoom maior pra vocês verem aqui como é que ele faz, tá vendo? Então tem mais uns quadradinhos pra pegar aqui, às vezes quando tem um monte de cinza ele seleciona um, seleciona todos, outras vezes não, outras vezes só alguns mais pertos, né? Mais próximos. E pronto, selecionei. Agora eu posso dar Ctrl C e Ctrl V aqui, né? E ele tá selecionado só o GIMP, ó, não ficou tão bom, olha, os fundos ficaram meio esquisitos ali, parece como se não tivesse selecionado bem. E a gente pode vir aqui, ó, e colocar aqui em cima e começar a cobrir, porque agora eu só selecionei o G, beleza? Ó, o GIMP em si, né? A palavra em si, tá? Da mesma maneira, deixa eu colocar isso aqui aqui, deixa eu botar pra minha ferramenta de recorte, vou dar um delete. Acabar com isso. Da mesma forma nós temos o laço. O laço é uma ferramenta um pouco mais complicada, um pouco mais chata de se trabalhar, só que ela tem um resultado muito, mas muito superior à varinha mágica. A varinha mágica, quando funciona bem, é ótima, mas quando não funciona, é complicado. Por exemplo, se eu pegar a varinha mágica aqui agora, vamos supor que eu estivesse andando tirar o fundo e selecionasse o fundo, ó, ele selecionou o branco do olho todinho aqui, tá vendo? Ó, tá selecionado esse branco do olho aqui. Então a varinha mágica, ela até é um pouquinho complicada de trabalhar com ela, nem sempre ela funciona perfeitamente bem. Principalmente se as cores forem idênticas, como aqui é o caso, ou se a imagem tiver uma resolução ruim, né? Esse laço aqui, ó, o que ele faz? Eu posso vir aqui e eu vou contornar manualmente o que eu quero recortar, tá? Eu vou vir aqui, ó, vou recortar aqui e vou vindo assim. É lógico que não precisa ser perfeito, não, porque a gente, na verdade, quando a gente vai trabalhar com esse tipo de coisa, a gente tem outros truques aí na manga pra poder melhorar essa borda, tá? E também, como é um vídeo, eu quero fazer uma coisa mais rápida aqui pra gente não perder tempo. Bom, aqui eu cheguei no final. O importante desse laço aqui é a gente fechar ele, né? Tá fechado aí agora, correto? Eu vou dar dois cliques aqui dentro e pronto, eu já tenho selecionado. A parte triste desse laço é que, até onde eu sei, não se pode selecionar nada muito diferente de um objeto só, de uma forma só. Então, olha só, tá só o G. Tá meio feio, eu fiz com um pouco de pressa, né? A gente tem que fazer isso com mais afinco, mais zelo ainda que a varinha mágica. Mas tá aí, tá recortado o G, eu teria que fazer um por um. Nem sempre é ideal também essa varinha mágica, tá? Esse laço, mas depende da situação. Eu tô usando, assim, exemplos meio bobos e toscos, mas pra vocês entenderem como se funciona a ferramenta em si, tá? Essa situação aqui, nós faríamos de uma outra maneira totalmente diferente. Nós vamos ver lá em camadas, como é que poderia se recortar esse GIMP, só ele, de uma maneira muito mais eficiente. Bom, e tá recortado aí, e, bom, assim que se funciona, que se usa, essas ferramentas de recorte aqui do GIMP, só essas quatro primeiras aqui no cantinho, beleza? Galera, sobre recortar, é só isso. Sem trabalhar com camada ainda, é só isso. Sem trabalhar com canal alfa também, tá? Então, eu vou deixar por aqui o vídeo. O próximo vídeo, a gente vai aprender a usar o recorte com o canal alfa pra poder tirar o fundo, tá? Que a gente vai poder excluir esse fundo já transparente. Eu espero ter gostado, espero ter ajudado vocês. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!